Olá, você que assiste o Edição Extra, o programa da TVA ou TV Pública de Santa Catarina, que mostra os principais assuntos em debate no Parlamento catarinense. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, não só para o presente, mas também para o futuro de Santa Catarina, que é a educação. Tudo que foi feito pelo Parlamento, apoiando o Executivo em alguns momentos e depois criando leis para melhorar, nesse momento ainda de pandemia, a situação da educação e principalmente dos integrantes do Magistério Público Estadual de Santa Catarina. Comigo estão os jornalistas Rodrigo Cardoso, da TVBV Bant, e também Emanuel Soares, que está no portal Conexão Comunidade. Agradecendo a presença deles, eu já pergunto, quer dizer, uma proposta de emenda constitucional, num momento de crise, onde não se pode dar reajuste salarial para os professores em função de uma lei complementar federal, em cima de um decreto de situação de emergência, o governo do Estado consegue corrigir a remuneração mínima, 5 mil, 4 mil e 3 mil e 500 em três etapas. Foi uma medida acertada, Rodrigo Cardoso? Oi, Roberto, tudo bem? Olá para você que acompanha o Edição Extra, um forte abraço. Um abraço também para Emanuel Soares. Olha, Roberto, claro, não tem a menor dúvida, todo e qualquer projeto, toda e qualquer iniciativa que recompõe, ainda que não esteja vinculada a 13º, cálculo de férias e outros benefícios que os professores têm direito, mas toda e qualquer medida que vem para incrementar o vencimento de um professor, ainda que ela venha como complemento, é sempre muito bem-vinda. A educação foi um dos setores que mais sofreram durante a pandemia de Covid-19, não só a educação pública, mas também a educação privada e também não só a pública estadual, mas as educações públicas municipais, vamos colocar assim também, as prefeituras também sentiram os impactos, as dificuldades, os desafios de trabalharem com ensino remoto, com ensino híbrido presencial, voltando aos poucos, enfim, um ano de muito desafio, esse ano de 2020, barra 2021, né, esse período de pandemia, e qualquer projeto que venha para incrementar, de qualquer maneira, a remuneração dos professores catarinenses, sejam eles ali os ACT's ou também os professores efetivos, vem sem, em muito boa hora, eu acredito que dificilmente algum cidadão catarinense vai ser contrário a um projeto dessa natureza, não é? Olá, Roberto, Rodrigo, sempre é um prazer estar aqui com vocês no Edição Extra da TVA, sem sombra de dúvidas, é algo muito positivo para a educação de Santa Catarina, né, eu sou filho de professora, neto de professora, e quando a gente vê que existe a vontade de melhorar a remuneração dos professores, isso é algo muito positivo, porque não só os professores, mas muito de nós, e muito mais os professores, porque eles têm uma remuneração muito baixa em diversos estados do país, conseguir aumentar essa remuneração é algo muito positivo, vai dar um poder de compra para os professores, vai aumentar, aumentando essa remuneração, eles vão ter chances, muitas vezes, de conseguir financiamentos para comprar uma casa própria, isso é muito positivo, porque hoje os professores enfrentam uma dificuldade absolutamente extrema, né, para conseguir conquistar as coisas, conseguem muitas vezes isso, parcelando a longo prazo, a perder de vista, e quando a gente consegue fazer uma, dar um aumento desses para os professores, é algo muito positivo. Agora, que isso sirva de incentivo também para melhorar a educação de Santa Catarina, melhorar a vontade dos professores também, em estar no ambiente de trabalho, em estar nas escolas, muitos ficam assim, meio, quase se arrastando por conta dos baixos salários, não são muito afim, eu vou colocar, dessa forma de ir, querer entrar na sala de aula, dar aula, não dão o seu melhor, mas que isso sirva para que eles deem o seu melhor, porque, sem sombra de dúvidas, a educação é o que vai salvar o nosso país, que está os frangalhos, com tentativas de ataque à democracia, com tentativas de reverter tudo o que a gente vive de muito positivo, então, certamente, a educação é uma das saídas. O que se observou foi um trabalho muito efetivo, de várias mãos. Não só o Executivo propôs a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, mas também o Legislativo foi muito ágil. Pegou o material, na CCJ foi aprovado no dia anterior, a presidente da Comissão de Educação já marcou uma reunião extraordinária para o dia seguinte, a Finanças também aprovou a medida e já na quarta-feira estava em plenário. Quer dizer, foi uma construção positiva para Santa Catarina. Quanto o assunto é meritório, até a reação da oposição é tímida ou não é nenhuma. Mas isso aí mostrou também esse trabalho, tanto do Executivo quanto do Legislativo, em prol de uma atividade essencial. Também serve de exemplo para outras matérias de relevância social que estão em debate na Assembleia, gente? Sim, Roberto. Acredito que sim. É importante deixar claro que oposição tem que ser feita de maneira responsável. A pessoa, o deputado parlamentar que se denomina opositor ao governo de plantão, ao governo de ocasião, ele tem que entender que a oposição é feita de maneira responsável. Primeiro, projetos que se consideram benéficos para o Estado, e no caso da Câmara Federal e do Congresso Nacional, benéficos para o país, tem que contar com o apoio também de parlamentares oposicionistas. Agora, projetos que demandam um pouco mais de discussão, visões de mundo diferentes, antagônicas, enfim, aí sim a oposição precisa se fazer presente. No caso específico da matéria que a gente debate nesse momento, é claro que o projeto viria para beneficiar categorias importantíssimas do serviço público catarinense. Os professores são, talvez, os maiores... O maior número de servidores públicos do Estado são os professores. Certamente, é o maior contingente. Está na educação, não é? E, claro, que um projeto desse deveria contar com o apoio dos parlamentares de oposição, tanto que a apreciação foi bastante célebre por causa disso. E aí, se você faz um contraponto, a reforma da Previdência, que aí envolvia mais opiniões divergentes, pontos de vista, perdas, ganhos, era evidentemente natural que houvesse uma pressão maior por uma discussão mais aprofundada. Portanto, acho que quando há convergência, é claro que tem que ser rápido, mas quando há divergência de pontos de vista, de visões de mundo, de perdas, de ganhos daqui e dali, é natural que o projeto tenha que ser um pouco mais bem discutido. Eu queria me focar um pouco especificamente na oposição, porque existem dois tipos de oposição. Tem a oposição inteligente ao governo, que é uma oposição que consegue trazer bons argumentos, que consegue contrapor com fatos, muitas vezes, o que eles discordam. Não é o caso agora do projeto dos professores, mas vamos focar aqui especificamente em comportamento de oposição. E tem a oposição são rançosa, que é aquela oposição que é contra tudo e contra todos. Não foi o caso dessa vez. Mas há muitos projetos, muitas vezes, que tramitam no Legislativo, que são importantíssimos para Santa Catarina, e que a oposição faz oposição por ser oposição. E isso entra no quesito, entra ali naquela forma de oposição. Porque quando a oposição é inteligente, certamente se constrói algo muito mais grandioso para Santa Catarina. Agora, a gente vê isso não só, muitas vezes, no Legislativo, mas em câmaras de vereadores aí, Estado afora, em que o vereador, muitas vezes, de oposição, ele é oposição, por ser oposição, porque eu sou oposição, e deu. Então a gente tem que ser construtivo. Quando a gente pega um projeto como esse dos professores, que passou muito rápido, ou como o projeto, como comentou o Rodrigo aí, de reforma da Previdência, que também foi em uma velocidade absolutamente, o parlamento tem que se trabalhar de forma unificada para se construir soluções melhores. Soluções, saídas para Santa Catarina, acima de tudo soluções, não problemas, mas soluções para Santa Catarina, porque sem sombra de dúvidas, quando a gente tem uma situação e uma oposição inteligente, trabalhando junto, aí sim quem ganha, não é o governo, o governador, não, quem ganha é o cidadão de Santa Catarina, que sai ganhando com decisões importantíssimas como essas. Havia um fator importante também para essa celeridade, essa pressa. Ser aprovado até o dia 17, e foi aprovado antes, quer dizer, foi aprovado no dia 11, vai permitir que o governo do Estado já rode a folha de agosto com os valores da remuneração mínima nessas três faixas para os professores da rede estadual de ensino. Tanto os ativos quanto os inativos. Quer dizer, é um benefício geral, não é um benefício restrito, desde que cumprida aquele requisito de ter 40 horas de aula semanais, de ter uma série de outros requisitos, inclusive no contexto de formação. Mas isso também foi um fomentador, poder dar a boa notícia completa. E o Estado de Santa Catarina é um dos poucos que pagam os servidores no mesmo mês. No final do mês agora, os servidores já estão recebendo a folha de agosto. Pois é, e é importante também destacar, Roberto e Emanuel, que Santa Catarina se vê na condição fiscal importante, necessária, para poder fazer esse aporte de recursos. Até porque ele vai ter sim um impacto nas contas públicas, mas esse impacto, pelos cálculos que a Fazenda disponibilizou, sim, o governo do Estado tem condições de arcar com esse investimento, vamos colocar dessa forma, para a remuneração dos professores. Mostra que a gestão fiscal do governo ao longo desse período, de dois anos e meio de mandato, tem sim levado Santa Catarina a ter a folga orçamentária, vamos colocar dessa maneira também, mais tranquila para poder fazer esse aporte de recursos para uma categoria tão importante. Isso também é importante destacar. Santa Catarina é um dos melhores estados do país. A gente consegue pagar policial em dia, professor em dia, apesar agora do aumento, e ainda bem que tem essa folga fiscal, como comentou o Rodrigo, mas a gente não vai muito longe. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, estão pagando em dia. Mas a gente teve um bom período aí em que professores, policiais, peritos e todo o funcionalismo do Rio Grande do Sul recebia parcelado. Ou seja... Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro também. Foram receber o 13º em abril desse ano. O 13º em 2020. Aí sabe o que acontece? Como o Rio Grande do Sul aqui tem um banco próprio, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a minha avó, que é servidora pública de lá, ela recebia o salário dela fazendo um empréstimo no banco. E aí, quando o governo pagava, o banco descontava o valor do empréstimo. Então, é algo impressionante como Santa Catarina se destaca positivamente. Você pega estados que estão financeiramente deploráveis, né? Você pega a situação do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, é um caos. Minas Gerais também, né? Minas Gerais. Então, a gente tem diversos estados. E olha, gente, só fazendo um parênteses. Nós estamos falando de três dos cinco maiores carros-chefes da economia brasileira. Nós estamos falando de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro, só com os royalties do petróleo, é uma potência. Não precisava de mais nada. E mesmo assim, é um estado industrial. Imagina se nós tivéssemos os royalties do petróleo aqui. A gente ia poder dar um aumento de cinco mil reais para policial, perito, enfim, todas as áreas. Mas é exatamente o que a gente tocou, o problema de gestão. E quero acrescentar mais uma questão. O Rodrigo aqui tocou na questão da previdência, da reforma da previdência. Os críticos do governo, deputados, evidentemente, fizeram a seguinte avaliação. Que o governo está dando essa benéfica para os professores. Que não é benéfica, eu acho que é realmente o valor. Deveria ser muito maior, mas é o valor que pode ser dado agora na remuneração mínima. Mas o argumento deles não é ruim. Que o governo faz uma compensação porque o maior contingente de servidores públicos do Estado que está centrado nos professores é um dos que vai ser mais penalizados pelas novas medidas da previdência, da reforma da previdência. Há esse contraponto a ser feito, então? Pois é, parece aquele famoso morde e assopra, né? O governo mordeu de um lado e deu uma assoprada do outro lado, para falar um linguajar mais popular. Mas assim, Roberto, é importante, muito importante, avançar na remuneração de professores. E claro que daqui para frente existe um outro desafio um pouco maior, né? Olhar um pouquinho para frente, para o futuro, porque o desafio maior, nesse caso, passa a ser a descompactação da carreira. A carreira continua achatada, a diferença entre os níveis de carreira ainda é muito pequena, é preciso essa diferença ser aumentada, né? Para que o profissional possa investir na sua qualificação profissional e, com isso, galgar degraus na carreira e receber por isso, isso é muito importante, é um desafio para os próximos tempos aí. Não sei se para esse governo ainda, mas para o próximo governo que vier, se este continuar ou se o outro for eleito lá em outubro do ano que vem. Mas a descompactação da carreira do magistério é um item mistério. É fundamental que o governo do Estado se debruce sobre esse tema. É claro que estamos em momento de pandemia, momento que proíbe a concessão de reajustes salariais, por conta do decreto de situação de emergência, de calamidade pública. Agora, mais cedo ou mais tarde, vai ser necessário avançar na descompactação da carreira, que, repito, está achatada e os professores merecem que essa carreira seja descompactada. Mas eu acredito que vai ser, sim, um tema de debate muito forte, essa descompactação da carreira, até porque eu ouvi uma entrevista de um representante do Sint, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aquele Estado de Santa Catarina, e eles têm isso a partir de agora, depois dessa aprovação, como o foco principal, é debater, chamar o governo para realizar essa descompactação da carreira. Eles já conseguiram dar um grande passo, ele mesmo reconhece isso, que os servidores da educação conseguiram dar um grande passo com a aprovação desse reajuste, mais do que merecido. Acho que nós nem vamos entrar aqui na questão política, que poderia facilitar a vida política de quem dá esse reajuste, mas vamos aqui focar na situação dos professores. É um grande passo para os professores, sim, mas ainda assim tem essa questão da descompactação, que vai, sim, a partir de agora, ser um dos grandes debates que envolve o Sint e, certamente, toda a categoria em todo o Estado de Santa Catarina. Pois é, no próximo bloco, a gente vai tratar desse assunto, a revisão do plano de carreira do Magistério de Santa Catarina, que é a próxima etapa que trata desse tema descompactação da tabela salarial, mas também que avança em outros critérios dentro do maior quadro do Serviço Público do Estado. Nós voltamos daqui a pouco com edição extra. Até já! Edição extra aqui na TVA, ou a TV Pública, que debate os assuntos que estão tramitando no Poder Legislativo de Santa Catarina. Comigo estão os jornalistas Rodrigo Cardoso e Emanuel Soares e o nosso debate é a educação. A gente falou muito, no bloco anterior do programa, na questão da descompactação da tabela salarial dos professores. Mas, por trás disso, há uma discussão ampla, que aí já está tramitando na Assembleia, que é o plano de carreira dos professores, que só vai poder ser implementado depois que acabar a situação de emergência decretada em função da pandemia. Lá naquele plano de carreira, não prevê só a questão salarial, prevê também os avanços do professor dentro da própria estrutura do magistério. A gente pode esperar um avanço de valor nesta análise que vai ser feita pelo Legislativo? Eu imagino que sim, Roberto. Eu acredito que a descompactação da carreira tem que vir com a equação salarial. Afinal de contas, os professores passam a carreira tentando progredir, tentando se aprimorar, com o tempo de carreira vão progredindo e a diferença entre esses salários é muito pequena, muito baixa, que desestimula o professor a avançar na carreira, porque a diferença salarial é muito pequena. Então, qualquer projeto de plano de carreira do magistério que não passe, que não tenha, que não inclua valorização salarial, dificilmente vai ser um projeto eficiente. Claro que não é só isso, tem a ver com quantos níveis tem a carreira, como vai ser essa progressão, de que maneira o professor vai poder progredir na sua carreira, mas a questão salarial não pode ficar dissociada desse plano de carreira. Tem que vir acompanhada sim. Como já está tramitando na Assembleia Legislativa, eu acredito que isso tem que relacionar a partir de agora, especialmente com o sindicato, que é o mais interessado em se ter essa descompactação da carreira com a equação salarial, como comentou o Rodrigo, é com uma articulação política, porque sem articulação política não vai ter velocidade também nessa aprovação. Você tem que esperar passar todo o decreto de emergência que tem aí, que proíbe esses aumentos em função da pandemia, para poder sim fazer essa discussão. Talvez lá no ano que vem, que vai ser ano de eleição, que os ânimos vão estar um pouquinho mais exaltados, a gente vai ter, de fato, esse debate começando com mais força, especialmente dentro do legislativo de Santa Catarina. E é claro que o deputado ou deputada que tomar partido ao lado dos servidores da educação certamente vai ganhar um grande apoio político para o próximo ano, porque a gente tem maior quantitativo de servidores é o da educação, e eles têm um poder de voto muito grande. E se isso, de fato, se confirmar para o ano que vem, já esse debate, sem sombra de dúvidas, de repente, com uma boa articulação política, a gente já consegue fazer essa aprovação. É, Roberto, mas é importante, só complementando o que o Manoel disse, o Manoel tocou num ponto muito importante, que é preciso ficar bem atento. Ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição é sempre um ano mais complicado para aprovação de matérias que envolvam certa polêmica, vamos dizer assim, matérias... Até porque tem um período para poder conceder esse reajuste, não é o ano inteiro. Exatamente. A lei eleitoral que proíbe concessão de reajustes, enfim, é uma coisa toda. É um pouco antes do início da campanha política. Exatamente. Mas aí eu vou provocar vocês, vou provocar vocês com um raciocínio que ganha força. Ao contrário da discussão da reforma da Previdência, no caso específico do plano de carreira do magistério, seria interessante analisar no ano que vem, que é um ano eleitoral. Porque aí a pressão também, em cima dos deputados, é positiva para o magistério. É diferente do outro processo agora, porque se fosse levar a reforma da Previdência para o ano que vem, não seria aprovado. De maneira nenhuma. Verdade. E quando você está falando de reajuste, até porque o outro reajuste que já está sendo discutido agora para começar a valer a partir de janeiro de 2022, que é o das carreiras da segurança pública, polícia militar, bombeiro militar, IGP e polícia civil, já está sendo discutido, mas só vai valer depois que acabar o decreto de situação de emergência. Então, se os professores entrarem nesse escopo, eu acredito que, independentemente de ser um ano eleitoral, vai ser uma matéria de maior celeridade positiva. Se vocês hoje... A expectativa, então, não é? Essa é a expectativa, que muda um pouco o contexto da análise. Perfeita a análise do Emanuel, mas eu acho que a gente tem que colocar esse pitaco. Opa! Mas nesse caso, seria interessante ser analisado, evidentemente, respeitando todo aquele barramento legal que impede, depois de determinado período, concessão de salário para os professores. Por isso que a análise tem que começar esse ano, talvez até para aprovar, para começar a valer a partir do ano que vem. Professor de escola pública estadual sempre é considerado uma pessoa que tem muita dificuldade em materializar. Não só por conta da situação que estamos vivendo agora, mas a gente tem que lembrar que eles voltaram às aulas presenciais há duas semanas. Voltaram até a aula presencial há duas semanas. Vocês acreditam que, agora falando do ponto de vista de ano letivo, também do corpo dissente, dos alunos, tem condições de recuperar esse tempo perdido com a pandemia? Eu acho que não. Acho que não se recupera tempo perdido. O tempo perdido já passou. o que pode acontecer a partir de agora é que a gente entraria em um debate se tem como recuperar o conteúdo, porque o aproveitamento não é o mesmo. Quem está em casa fazendo aula por videoconferência não tem o mesmo aproveitamento de uma aula presencialmente. Então, eu fiz agora, durante um tempo atrás, agora eu já me formei, mas eu fiz um MBA, uma especialização, em que eu tive metade das aulas presenciais, aí começou a pandemia, e outra metade das aulas à distância. Não é um EAD, mas é uma aula de videoconferência. E o aproveitamento não é o mesmo. E isso acontece com os estudantes, com os estudantes da rede pública do estado de Santa Catarina. Então, eu acho que é perdido, não tem como se recuperar. É a mesma coisa, eu fiquei fazendo essa análise, no meu caso. Eu fiz uma aula de videoconferência e não tem como eu recuperar o conteúdo que eu teria se eu estivesse lá presencialmente na sala de aula. É muito difícil. Aí a gente poderia entrar numa outra discussão, que aí tem um comentarista que adora esse tipo de discussão sobre educação, sobre a força e a vontade do estudante de estudar. Mas eu acho que a questão de passar o conteúdo da pessoa assimilar esse conteúdo na aula é praticamente perdido numa aula à distância. Não se tem a mesma quantidade de conteúdo passado que se estivesse numa aula presencial. Não se recupera, para fechar, no meu ponto de vista. Concordo, viu? Concordo. Eu acho que o que se pode fazer, Roberto, é minimizar, tentar repor alguma coisa, mas no todo, na sua totalidade, não tem como. Tem situações em que a presença física em sala de aula é insubstituível. O aluno precisa estar diante do professor e aí o uso de tecnologia acaba indo para dentro da sala de aula. É um quadro negro diferente, uma lousa tecnológica diferente, uma projeção, um retroprojetor, enfim, uma série de outras práticas, são sistemas de tecnologia, o uso do computador dentro de sala de aula, mas é dentro de sala de aula, de frente com o professor, olhando o professor no olho. E aí, a aula à distância, ela tira isso, tira isso e, claro, o aproveitamento nunca vai ser o mesmo em relação à atividade presencial, ainda mais para crianças e adolescentes, né, cuja atenção acaba se dispersando muitas vezes pelo que tem em casa, tudo dispersa, tudo chama a atenção, tudo conspira para tirar o adolescente e a criança da frente do computador para acompanhar a aula, então, desse jeito, partindo dessa premissa, dificilmente o aproveitamento vai ser o mesmo, recuperá-lo também, recuperar esse tempo perdido vai ser difícil, diria até, concordo com o Emanuel, impossível, o que se pode fazer é trabalhar daqui para frente, para melhorar, para investir na qualidade daqui para frente, para que a gente consiga pelo menos minimizar, recuperar totalmente, também acho que não tem condição. Agora, Rodrigo e Roberto, vocês imaginem quem estava no ano passado e quem está neste ano, no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, termina o ensino médio, vai para fazer vestibular, faculdade, você imagina a perda de conteúdo que esse estudante tem para enfrentar uma situação de prova de vestibular, de UFSC ou de outra universidade do estado de Santa Catarina, para enfrentar um provão desses, a pessoa não tem, ela não teve o aproveitamento, como comentou o Rodrigo, como eu falei, então, esses estudantes, especialmente esses estudantes que estão para sair do ensino médio para a vida, literalmente, para mim, foram os mais prejudicados, porque certamente eles não têm todo o conteúdo, todo esse aproveitamento para enfrentar uma prova de vestibular, um Enem, que é fundamental para ingressar numa vida acadêmica. Sem contar que todos nós, e principalmente quem tem essa atividade no magistério, seja do ponto de vista do professor do aluno, ele teve que reaprender a ensinar e reaprender a entender. São dois processos completamente diferentes. Uma coisa é você usar a tecnologia para o lazer, para a atividade vaga, o ócio criativo, ou e você, a outra, é para você usar como uma ferramenta de trabalho, de ensino, de aprendizagem. Nós todos tivemos que reaprender muitas coisas. Até mesmo na nossa atividade, o que nós estamos fazendo agora era viável, mas era impensável. Estou conversando com vocês de maneira virtual, quer dizer, por videoconferência. Até os aplicativos se multiplicaram para poder dar. Nós estamos usando um modelo, mas tem vários. E por aí vai. Esse foi outro choque, eu acredito. Mas se quebrou um pouco dos paradigmas. Que tinha, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da televisão. Tinha um paradigma de que não, tem que ir entrevistado no estúdio, tem que estar a imagem de 100% e tal. E a pandemia fez isso, quebrou o paradigma. Hoje a gente entra com o celular em qualquer lugar, está boa imagem, tendo uma boa internet, e se a imagem está meio assim, falhada, ainda está valendo. Então, se quebrou esse paradigma. E agora eu tenho uma convicção absolutamente plena de algo que vai acontecer daqui para frente. Que é o fato de que esse modelo de aula por videoconferência, que é o que a gente está fazendo aqui. É como se o Roberto fosse professor e nós os alunos. Coitados de vocês, né? É. Mas esse modelo, esse modelo veio para ficar, ele não vai embora. As pessoas vão continuar tendo aula por videoconferência. E vai ser um grande ganho para as universidades se elas, por exemplo, cobrarem um valor para o aluno que quer ir presencial e o outro aluno que quer ver por videoconferência. Então, é algo que veio para ficar. É um paradigma que foi quebrado e é algo que veio para ficar. Não vai embora, não. É, eu já tenho uma, vou abrir uma leve divergência. Voto divergente. Voto divergente. É, eu acredito que a situação do ensino remoto, ela é muito mais afeita ao ensino superior para mim. Eu acredito que no ensino médio e principalmente no ensino fundamental e séries iniciais não existe. Eu acredito que o uso da tecnologia deva ser feito de uma outra maneira. No caso do ensino fundamental e do ensino médio. o ensino remoto é o que a gente acabou de falar agora, né? Não dá para recuperar o tempo perdido. O cidadão ficou sem aula. Quando voltou, voltou remoto, sem a atenção devida necessária, sem, às vezes, a ferramenta tecnológica necessária nas mãos. E aí, ficou difícil. Esse tempo não se recupera mais. Então, no caso do adolescente e do ensino fundamental e séries iniciais, imagino que a tecnologia precisa entrar de uma outra maneira. Ela precisa entrar na sala de aula como ferramentas de ensino para o professor utilizar em sala de aula com os alunos. Há exemplos do que a gente já vê em muitas escolas privadas e aí a rede pública sempre fica mais defasada porque no poder público é tudo mais complicado. Tem lei de licitações, tem concorrência, tem demora, tem questão orçamentária, coisas que a rede privada não tem. A gente vê lousas tecnológicas em escolas privadas. Aquilo tudo seria muito bom se estivesse também nas escolas públicas, dentro de sala de aula. E eu pego esse gancho aí do Rodrigo para dizer o tema do nosso próximo bloco, que é uma lei também aprovada na Assembleia de origem do Executivo que fornece notebooks, laptops para os professores da rede estadual de ensino. Aí, efetivamente, mais um avanço, mais uma boa costura entre Executivo e Legislativo. Nós já voltamos aqui no Edição Extra com o debate deste tema. Até lá. Edição Extra aqui na TVA ou a TV Pública que debate os assuntos que estão em discussão na Assembleia Legislativa, o Parlamento Catarinense. Nós vamos falar de uma boa notícia. Falamos até agora da remuneração mínima dos professores e vamos falar de mais uma boa. Dotar melhor tecnologicamente este que é o maior contingente do Serviço Público do Estado, que é o Magistério, com laptops, notebooks, para que os professores estejam mais habilitados para enfrentar essa nova maratona, esse novo conceito de educação que ainda oscila entre o virtual, entre o remoto e o presencial. Boa medida, né? Porque nós falávamos, inclusive, que os professores têm dificuldade de adquirir alguns bens e, certamente, os bens tecnológicos como os notebooks, laptops, para quem queira, estão nesta lista, né, senhores? Pois é, Roberto, realmente, né, os professores da rede pública, a gente sabe, né, eu acabei de falar, falei no bloco anterior, AmpaSan, que a educação pública, ela sempre está atrás, né, correndo atrás da educação privada no que diz respeito ao uso da tecnologia. Então, a gente vê as tecnologias em uso nas escolas privadas, chega na escola pública, é a dificuldade até de colocar internet na escola, para começar, né, que é a dificuldade básica, às vezes, dotar a escola de uma internet de qualidade, de rápida velocidade, para que você pense e utilizar tecnologias. Mas, diante desse quadro que é preocupante pela escola pública, é claro que é muito bem-vindo você ter um professor da rede pública que possa usar um computador. No caso do efetivo, cedido é doação, né, e no caso do ACT, é comodato, ele devolve quando deixa de trabalhar para o governo do Estado. Portanto, é claro que é muito bom, o computador vai na mão, vai poder se atualizar, vai poder planejar melhor as aulas, planejar melhor o conteúdo que vai ser ministrado para os alunos, até que também o uso de ferramentas de programas de computador para poder utilizar, de repente, numa sala de aula, para levar para a sala de aula mesmo, utilizar essa ferramenta tão importante quanto o computador. Mas é claro que a ferramenta está aí, é muito bem-vinda, mostra realmente essa sintonia, essa sinergia entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, mas ainda tem o desafio de como utilizá-la de maneira efetiva dentro de sala de aula de forma a gerar resultados para os alunos. É esse, para mim, o grande ponto, o grande desafio. Tirando isso, ou a parte disso, é claro que o projeto é sempre muito bem-vindo. É claro que você receber um notebook para melhorar o seu trabalho é excepcional, né? Eu também gostaria de receber um notebook na minha empresa para poder trabalhar. Agora, eu vou um pouquinho mais além, porque a gente já viu que receber um notebook é excepcional, muito bom e tal. Mas eu acho que um dos grandes investimentos que o governo do Estado poderia fazer, aqui fica uma sugestão para a Secretaria de Educação, para o governador, enfim, para essa turma toda, é de que, puxa vida, no futuro, eu acho que não existem mais quadros negros, acho que agora é tudo aquele quadro branco com pincel atômico, né? Eu sou do tempo do quadro negro e do giz, acho que vocês ainda estão lá também. Não pode ser pincel atômico, porque se for pincel atômico, mancha o quadro branco. Tem que ser uma caneta especial. É caneta. É, que é uma tinta que seja removível. Exatamente. Então, mas a gente é do tempo do giz, do quadro negro e do giz, que ficava aquele pó dentro da sala de aula e tal, e tem gente que ainda gosta disso, mas enfim. Mas eu acho que um grande investimento que o governo do Estado poderia fazer para frente é dotar cada sala desses professores de um reto projetor, porque você vai chegar lá, vai ligar o notebook nesse projetor e você vai poder desenvolver atividades educacionais, pedagógicas, com muito mais interatividade para todos os alunos que estiverem ali. Mas a gente está falando de um cenário de aulas presenciais, evidente. Agora, realmente vai ser muito importante lá para frente esse grande investimento que o governo do Estado pode fazer. Agora, sem sombra de dúvidas que para esse momento em que a gente está, como falamos já, quebrando paradigmas com aulas de videoconferência certamente é um material, é um equipamento que o professor vai utilizar para adotar melhor a própria disciplina e para tentar, tentar fazer com que os alunos tenham um maior aproveitamento de conteúdo, porque, como já falamos, o aproveitamento, claro, à distância, não é o mesmo se tivesse presencial. Bom, nós estamos falando do contexto do programa Aprendizagem na Cultura Digital, que é dentro deste programa que está inserida esta distribuição de notebooks ou laptops para os professores, tanto as CTs como os professores efetivos. Mas o contexto é de que os críticos disseram dois pontos. O primeiro deles que eu quero debater com vocês é de que esta distribuição de notebooks deveria vir acompanhada também da distribuição de material tecnológico, aí pode ser celular ou notebook, para os alunos. E aí a gente enfrenta uma situação absolutamente real, do mundo real. Nem todos os alunos da rede estadual de ensino têm sequer celular do tipo smartphone ou acesso à internet para trabalhar. Tanto é que neste formato remoto, muitos desses alunos precisam ir pegar o material na escola. O material físico. É verdade, Roberto. Isso é evidente. Está ali. essa defasagem tecnológica que tem no perfil do aluno de escola pública com o perfil do aluno de escola privada é o que eu venho comentando desde que a gente começou a debater o assunto. Nós temos essa defasagem. E a sessão de um computador para os professores vem em boa hora, é um primeiro passo. Sim, é um primeiro passo positivo. Agora, ela precisa, a tecnologia, estar a serviço da educação dentro de sala de aula, não apenas com o professor. É claro, há uma limitação, vai ter uma limitação. Ele vai colocar o computador no notebook, vai colocar na sala de aula, enfim, vai usar em casa. Mas e o aluno? Você tocou num ponto fundamental. Eu, aluno, o que está sendo feito para inserir esse estudante nesta maneira nova de educar, que é a utilização da tecnologia? O que está sendo feito? Me parece ainda que é um desafio. Me parece que ainda é muito pouco que está sendo feito. Como utilizar essa tecnologia de maneira produtiva, como impedir que os alunos que utilizem os smartphones em sala de aula com aplicativos ou, enfim, não se dispersem com outros conteúdos e que foquem a atenção na sala de aula no que está sendo ensinado e também, primeiro, dotá-los dessas ferramentas. É o grande desafio. Então, é um primeiro passo os professores terem notebook? Sim, muito importante e você também tocou num ponto importante, Roberto, que é essa rapidez também, essa discussão importante do governo do Estado com a Assembleia. A Assembleia foi rápida, entendendo a necessidade e a importância do projeto, a Assembleia agiu rapidamente. Então, isso é muito, também é importante destacar isso. Agora, o desafio é além, vai muito além disso, vai além disso, vai de um uso racional da tecnologia em sala de aula, não só para professores, mas para os alunos também. E é onde a educação pública escorrega, patina, em relação à educação privada. O Emanuel Soares, essa adequação não parte daquela figura de retórica, de linguagem, de que a gente está aprendendo, mas ao mesmo tempo trocando a roda com o carro em movimento? Sim, é que nem o combate à pandemia, a gente não sabe bem como agir muitas vezes. Tanto é que foi assim o posicionamento do governo por diversas ocasiões. Ele ia devagarinho, devagarinho, devagarinho para poder ver se era bem isso, se esse era o tipo de combate correto. Agora, não vamos muito longe, vamos aqui olhar o cenário de Florianópolis. Eu acho que foi uma das únicas cidades, quiçá única, que atacou esse problema que os críticos colocaram. Florianópolis fez um levantamento, viu quais eram os estudantes que não tinham condições de ter um celular com a internet. Não, não, a prefeitura não deu o celular, mas ela, certamente o pai, a mãe, o tio, alguém na casa tem um smartphone, porque é muito difícil hoje você ver uma família que não tem um celular. tem mais celulares do que habitantes no Brasil, tem quase dois celulares por pessoa. É verdade. E aí, o que a prefeitura fez? Foi lá, fez um convênio com uma operadora, uma licitação, não lembro bem o que foi, e pegou os chips com a internet e distribuiu para os alunos. E aí, a gente vai também ver o cenário de que, muito tempo, a Universidade Federal, nessa nova forma, a Universidade Federal de Santa Catarina, ficou parada, sem aula, porque a discussão era sobre 10, 15, 20, 30, ou que seja, 50 alunos, porque a Universidade Federal de Santa Catarina tem um universo imenso de alunos, que não tinham celular com internet. Aí, a universidade parou por causa de 50, entendeu? Então, esse tipo de ação tem que ser rápida, é verificar quais são as pessoas que não têm e atacar o problema. É verificar se são 50, a gente vai lá, providencia 50 chips e dá para essas pessoas. Ou abre o laboratório da universidade com o horário marcado. Então, é isso, é isso que também precisa acontecer na rede estadual de educação. Por mais que muita gente tenha que retirar as atividades, é muito difícil ainda de ver famílias que não tenham sequer um telefone celular. Se tem, o Estado providencia, a educação providencia um chip com internet para essa pessoa. Não precisa retirar a atividade na escola. É facilitar, é encontrar as soluções para os problemas. Não criar mais problemas em cima do problema que já é muito certo. é que também se abriu uma nova oportunidade. E essa oportunidade é de inserção digital da população mais desprotegida, mais pobre, mais vulnerável. Que precisa também ter acesso às ferramentas digitais, porque hoje tudo está nesse mundo, nesse mundo de bits e bytes. Você não faz qualquer tipo de ação hoje sem participar de alguma maneira deles. E aí nós, vou falar de um outro assunto que nos preocupa sempre no Brasil, em Santa Catarina, por menor que seja, também é grande, que é a diferença social dentro da nossa população. Alguns verdadeiros abismos sociais, pessoas abaixo da linha da pobreza, o que é muito preocupante para quem quer ter um futuro pródigo. Mas vocês acreditam que essa, vamos chamar de revolução, nova revolução digital, propiciada pela pandemia, vai também abrir uma perspectiva de um novo tipo de ensino no Brasil e em Santa Catarina não será diferente. Não, não será diferente. De fato, é um caminho sem volta. Nesse aspecto, concordo com o Emanuel. É um caminho sem volta. O uso da tecnologia, ele está aí. E o que se tem que trabalhar é para que a educação pública consiga acompanhar essa evolução. A educação pública, que o ensino público, principalmente, aí eu me refiro principalmente ao fundamental e médio, séries iniciais fundamental e médio, que ele possa, de fato, acompanhar, seja dotado de orçamento, de investimentos, de aportes, de recursos, de tecnologias, para que ele possa acompanhar essa evolução, se inserir nela da melhor maneira possível para gerar resultados nos alunos, para que os estudantes exibam esses resultados da melhora da qualidade do ensino, lá nas provas, nos exames, enfim, naquilo que eles vão escolher para a vida futuramente. Por enquanto, isso não acontece. E aí, por isso que eu acho que ainda há um caminho muito grande a se percorrer, infelizmente, na educação pública, que é dotá-la desses instrumentos para que ela possa acompanhar essa evolução. Que aí, concordo com o Emanuel, é um caminho sem volta. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, tinha uma ou duas ou três disciplinas que eram EAD. E EAD é diferente da aula online. A aula online é isso que a gente está aqui, né? O Roberto está do lado e nós aqui. Sim, tem interação, uma interação maior. Tem interação. E o EAD não tem interação, você entra num sistema lá e faz, e lê lá o que tem escrito. Agora, eu me lembro de uma aula EAD que eu tive, que eu rodei, acho que umas três vezes nessa disciplina, e eu tenho que confessar isso aqui, porque era uma disciplina de estética e história da arte contemporânea. Um horror, né? Uma disciplina assim, sem sentido para o curso de jornalismo. Mas, enfim. Aí, quando teve a aula presencial, eu tive um aproveitamento muito maior e passei. Agora, se nós já tivéssemos naquela época, que faz uns 55 anos já que aconteceu isso, se nós já tivéssemos esse modelo com o professor do outro lado e eu deste acompanhando a aula e as explicações dele, certamente, o meu aproveitamento, por mais que não fosse 100%, seria muito melhor, muito melhor. Então, esse modelo, eu tenho certeza que veio para ficar e certamente, em algum momento, ele vai desbancar esse EAD. É algo que eu já estou prospectando aqui para o futuro. vai se desbancar ou o EAD vai ter que se revisar, vai ter que se reciclar de alguma forma, porque, certamente, esse novo modelo é um modelo que veio para ficar, especialmente para as universidades e para a educação, de alguma forma ou outra, vai ser aplicada a educação básica e também ali do ensino médio. E nós também vivemos em um ambiente onde a lei de diretrizes básicas da educação afirma que os ensinos fundamental e pré-escolar são prioridade do município. Que o ensino médio, técnico, de formação, pré-formação, é do Estado. E que o ensino superior, nós estamos falando aqui, do público, é de obrigação da União. Mas aí nós temos o Estado de Santa Catarina que tem uma universidade estadual e tem muitas escolas básicas, quer dizer, que ensinam do primeiro ano do ensino fundamental até o nono. Então, há uma sobreposição constante de deveres confusos dentro da estrutura. E tem município que não abre mão disso, não quer que fechem a escola estadual que existe no município e que faça esse atendimento. Assim como o Estado não teria condições de absorver toda a capacidade que lhe é atribuída. Dentro desse contexto, a coisa fica mais complicada quando a gente pensa num destrinchar da educação. Mas vamos ser otimistas, né, senhores? Nós estamos entrando, entramos numa nova era há muito tempo, mas demorou, temos um gap por conta desse espaço, desse ato digital que foi criado. Agora, por força da pandemia, fomos forçados a entrar na vida digital dentro do processo de educação, principalmente do ensino elementar, do básico, até chegar à universidade. Vai dar certo, né? Não pode dar errado, né? Porque é um aprimoramento do processo de educação. Se for bem aplicado, sim. Se for bem aplicado, se a educação pública tiver os instrumentos, os investimentos e a prioridade necessárias nas três esferas de poder, aí posso garantir que realmente o caminho é alviçareiro, vamos dizer assim. Agora, se nós continuarmos com a defasagem atual, não vejo no horizonte próximo uma melhora, não. Aí eu preciso ser realista. E eu tenho convicção de que a gente vai ter 100% uma melhoria na educação e é claro que quando voltarem as aulas 100% presenciais na educação básica de Santa Catarina, na rede estadual, não basta só o investimento tecnológico, mas a gente tem que ter um investimento de infraestrutura, porque tem escolas aí que são verdadeiros cacos, caindo aos pedaços, e a gente precisa de um programa de investimentos do governo de Santa Catarina para também revisar a infraestrutura das escolas. E como a gente vai ter certamente um trabalho online, um trabalho de educação, essa educação online muito forte daqui para frente, não basta só investir na internet, mas na infraestrutura também das escolas, para que os alunos consigam muitas vezes ir até um laboratório de informática da própria escola e interagir com algum sistema que certamente vai ficar funcionando daqui para frente. Certamente, esse programa Aprendizagem Digital já foi criado em função da necessidade que foi descoberta de dotar a rede estadual de ensino, o magistério, aqueles que estão inseridos no magistério, de uma estrutura maior para atender esta necessidade. Muito obrigado, Rodrigo Cardoso, muito obrigado, Emanuel Soares, jornalistas que fizeram com a gente hoje o Edição Extra aqui na TVA. A gente espera você em uma próxima oportunidade. Até a semana que vem. Até a semana que vem.